Olá, Monamis! Pra quem não sabe, Monamis é meus amigos em francês, tá? Também acabou todo meu francês agora. Gente, hoje eu trouxe um vídeo bem legalzinho pra vocês. E aí vocês sempre me pedem como fazer pro Baby Lee segurar mais no cabelo. Então, vamos lá? Vou começar colocando a Juliette, que vai ser nossa modelo hoje. A nossa única modelo sempre, né? Porque, enfim, a hora que eu tiver ganhando muito dinheiro eu vou poder comprar outra lace. Porque isso aqui é caro. Deixa eu pegar um pente. Ai, Manas, trouxe aqui tudo que a gente vai precisar pra fazer esse Baby Lee de trilhões. Então, vamos lá. Vou dar uma penteada no cabelo. Eu fiz Baby Lee nele esses dias. Mas já... Bom, vocês estão vendo aqui, já alisou, né? Já venceu esse Baby Lee, já tá na hora de fazer outro. Por onde a gente vai começar? Primeira coisa. A gente precisa de proteção térmica pra fazer Baby Lee. Então, a gente vai usar um protetor térmico. Esse aqui é o Pro Cachos da Essend. Ele é uma linha pra finalização de cabelo cacheado. Ele deixa aquele aspecto mais durinho. Quem gosta do cacho mais durinho. Esse finalizador é perfeito. Ele é um spray maravilhoso. Vai resolver o seu problema. E a gente usa ele pra fazer penteados. Então, pro Baby Lee não seria diferente. Então, basicamente, o que você vai fazer é pegar o cabelo já seco e você vai borrifar. Deixa eu abrir a trevinha aqui. Vou dar umas borrifadas assim por ele. Dos dois lados. Aí, vou pentear de novo pra distribuir bem. O cabelo, ele fica levemente umedecido, tá, gente? Ele não chega a ficar molhado. Então, por isso, não pode borrifar muito também, né? Então, tá aqui. Penteadinho. Agora, eu vou dividir e vamos fazer Baby Lee's. Vamos aproveitar que já estamos aqui e fazer um tutorialzinho de Baby Lee's. Que tal? Daqui a pouco, eu vou lavar essa lace pra fazer um outro vídeo. Mas, enfim. O método que eu mais gosto, que eu acho mais simples, gente. Você pega o cabelo aqui, esticou ele. Abre a pinça. A pinça sempre aqui pra frente, ó. Aí, você pega ele aqui e começa a girar. Aí, você vai deslizando a pinça e o Baby Lee's e girando. Esse Baby Lee's aqui é o da Typhi de 25 milímetros. No salão, geralmente, a gente usa mais o de 32 milímetros que fica um cacho mais aberto. Eu gosto bastante. E, às vezes, eu vou ficar olhando pro olho pra cá, ó. Porque eu preciso ver como o Baby Lee está pra não queimar minha mão, com a minha orelha. Deixa uns segundinhos. Ó, dou uma tensionada na pinça e solto. E tcharam! Temos um Baby Lee's aqui acontecendo. Vamos fazer a próxima mecha. dar uma penteada nela. Aí, vem com a pinça aqui pra frente de novo, ó. E vai girando e deslizando o Baby Lee's. A gente, uma mechinha ficou pra trás aqui. Mas é isso aqui, gente, ó. Olha, esse método, pra mim, é o mais fácil, é o mais prático. Eu sempre deixo uma pontinha pra fora, não tão grande, mas... Ó, deixo uma pontinha pra fora, porque eu gosto daquele aspecto de ponta lisa. Aí, se ele estiver dando uma engomada, você vai apertando um pouco aqui, ó. E ele vai soltando. Esse tanto de ponta aqui já tá bom. Enrolar bem, deixar uns 8, 10 segundos, e daí depois eu tiro. Então, basicamente, esse é o jeito que eu mais gosto de fazer. É a fitagem, é o método fita, né? O cabelo, ele fica esticado como uma fita. Soltando, desenrolando. E... Voilá! Próxima! Eu acho esse método bem rapidinho de fazer, bem facinho. Não vejo muita dificuldade nele. É como a gente finaliza 100% dos nossos cabelos, só pra penteado que a gente faz diferente, realmente. Rolando, rolando, rolando. E... Aí desse lado eu vou fazer do jeito que a gente faz pra penteado, que é um outro jeito que fica bem bonito, mas a gente no salão hoje é a nossa identidade, a gente prefere fazer dessa forma aqui até pra criar um padrão. Mas eu vou mostrar o outro jeito pra vocês. Aí, gente, é importante também esse cacho dar uma esfriada, tá? porque o que faz segurar o formato do fio é o processo térmico. Então, é você aquecer e deixar ele esfriar. a gente coloca aqui, deixa esquentar bem. esquenta e deixa esfriar no formato. Depois você vai abrir. Pra mim, esse é o método mais fácil, por quê? Porque você não queima os dedos, ó, aqui é uma proteção plástica. Então, se você não encostar no ferro, você não vai se queimar os dedos. E não tem muita... muito mistério. que é realmente só enrolar. É realmente só enrolar. Ó, pinça sempre pra frente. Ó, pinça sempre pra frente. Ai, que celoso. enrola, 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 enrola. E é isso. Espera. E daí vamos indo. E fazendo. E vocês? Me contem aí nos comentários, já. Enquanto a gente tá aqui conversando. Você tem muita dificuldade de fazer babyliss? Você já sabe fazer babyliss? Pra você é algo fácil. Você enrola o cabelo de outra forma. A gente vai deixar ele esfriar, assim, enroladinho. Agora vai vir aqui pro outro lado. Já passei o produto. Já deu uma secadinha. E fazer o babyliss aqui. Gente, esse aqui é o babyliss que a gente chama de babyliss torcido. Basicamente, você vai pegar essa mecha aqui. E vai segurar ela. Você vai vir com o ferro aqui por cima. E ó, você vai girando ele, ó. Ó a posição da minha mão. Gira. E você vem girando. Eu vou deixar a ponta fora, porque mesmo com ele eu gosto dessa ponta mais lisa. Esse aqui eu acho que é mais facinho de você se queimar. Porque você tem que ficar girando com a mão em volta do barril. O nome desse negócio aqui é barril, tá, gente? Dá uma encostadinha no cabelo pra ver se ele já tá morninho. E soltou. Também não vou mexer nele ainda. Deixa ele aí. Ai. Vamos lá pra próxima mecha. Segurou e vem girando e torcendo. Ai, gente. Eu vou fazendo rapidinho, porque eu tenho prática já, tá? Próximo eu vou fazer mais devagar, pra vocês verem bem certinho de novo como é que é que vai. Mas espera aí uns 10 segundos. E daí a gente tira. Tá bem quentinho já. Vou fazer mais duas mechas aqui. Vai ter que ser três. Tá meio grosso. E essas mechas desse jeito aqui tem que ser um pouco mais fininhas também. Ó. Ó como o cabelo ele vai torcendo. Ó como ele fica todo torcidinho. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá. Acho que dá pra fazer só mais uma mecha agora. Deixar um pouco mais de 10 segundos, porque tá uma mecha grossa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze e doze e treze e quatorze e quinze. Deixa eu soltar ele aqui. Bem devagarzinho, pra não perder o formato quente. E é isso, gente. Basicamente. Aí tem que deixar dar uma esfriada esse lado de cá agora, né? Mas basicamente é isso. Eu acho muito mais prático fazer assim. Vou pegar meu olhinho nutritivo da Essend. Vocês sempre me veem usando. Duas gotinhas. E só passo o dedo. E temos aqui as nossas ondas. Deixa eu ficar em pé pra vocês verem melhor. Temos aqui ondas com o Babyliss em fita. E eu vou abrir ele já. O bom era deixar um pouquinho mais, esfriar um pouco mais. Deixa eu passar o pente aqui pra ficar bem uniforme. Aí, ó. Chique. Aí, o bom seria deixar esfriar um pouco mais aqui desse lado, mas já vou abrir. Tudo bem. Vamos. Amassada. Mais dois pumps do óleo. E esse aqui, ele fica mais aquelas ondas abertas, sabe? Mais ondona de praia, assim, ó. Ó a diferença. Eu, particularmente, prefiro assim. Do que assim. Assim a gente usava um tempo atrás. Eu no salão usava uns três anos atrás, eu gostava de usar assim. Mas hoje eu tô preferindo muito mais usar assim. Eu acho que fica um resultado muito mais polido, pra foto ficar muito mais bonito. Enfim, independente do método que tu for usar, é basicamente isso. Aí eu vou usar o meu sprayzinho da Revlon. Gente, isso aqui... Gente, isso aqui... Ah, só vai achar na internet. É bem difícil de achar em casa cosmética, assim. Aí você vai de longe... Passou, deixa 45 segundos assim. Agora você espera 45 segundos, que é o tempo, mais ou menos, pro spray secar. E fazer a texturização desses cachos. Aí, minha filha, é só se jogar. Aí você se joga, que esses cachos vão durar até amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aí o que você achou. Se você achou fácil, se você achou difícil. Assiste meus outros vídeos aqui do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, por gentileza. Eu agradeço bastante. E veja aí os outros vídeos que eu tenho no YouTube, na plataforma de resenhas e vídeos informativos. Beleza? Obrigado e até a próxima.